A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda realizou uma palestra de capacitação para os médicos e enfermeiros do município sobre a dengue e a febre chikungunya. Os profissionais foram qualificados para acompanhar, diagnosticar e minimizar os riscos da doença. Tânia, qual a importância para o município em promover essa capacitação para os enfermeiros e médicos da região? Bom, a Secretaria de Saúde de Volta Redonda tem uma política de recursos humanos, de manter seus profissionais capacitados para que a gente possa ter um atendimento de excelência. Então, hoje nós estamos capacitando por volta de 150 profissionais, entre médicos e enfermeiros, da atenção básica, da urgência e emergência, para que eles tenham maior agilidade e sucesso no atendimento aos pacientes suspeitos de dengue e da febre chikungunya. Quer dizer, não é a primeira vez, Volta Redonda, a Secretaria de Saúde vem realizando muitos trabalhos como esse aqui na região? Com certeza, uma política de capacitação frequente dos seus profissionais para que a gente mantenha esse atendimento de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde. Por que esses assuntos específicos escolhidos merecem maior atenção no momento? Não, a dengue já é uma doença endêmica, a gente está entrando num período de maior risco e agora a febre do chikungunya, que é uma doença nova, nova no estado, uma doença que já foi descoberta há alguns anos, mas agora no estado ela é mais recente. Então, a importância de manter esses profissionais preparados para o atendimento. Manejo clínico da dengue e da febre chikungunya foi tema da capacitação que contou com participação de cerca de 160 profissionais da saúde. A palestra foi ministrada pelo médico venezuelano Eduardo Loua, infectologista da Secretaria de Saúde. Foi feito um treinamento para os profissionais da rede básica e das unidades de emergência e urgência de capacitação sobre o manejo da dengue e da febre de chikungunya, que é uma doença que está atualmente presente aqui no Brasil e que vai se constituir provavelmente por causa da transmissão que é feita pelo mesmo vetor, o mesmo mosquito que transmite a dengue. A partir do próximo ano, seguramente, vão aparecer talvez casos aqui no estado do Rio de Janeiro, do município de Monta Redonda. Já tem casos de transmissão dentro do Brasil em vários estados, como Bahia, Amapá, Minas Gerais, Mato Grosso. Até 15 de novembro deste ano, foram notificados mais de 1.800 casos, sendo que a maioria deles é de transmissão dentro das próprias aqui do Brasil. E nossa intenção era fazer com que o médico da rede de atenção básica e de urgência e emergência se sinta capaz e esteja capacitado para detectar esses casos que possam aparecer e conduzir de forma adequada tanto os pacientes com dengue como com chikungunya e no caso da dengue, diminuir a mortalidade que pode estar associada ao diagnóstico ou manejo tardio nesses pacientes. Então esses profissionais que saíram daqui hoje já estão qualificados para acompanhar aí essa doença? Sim, a gente espera que tenham condições mínimas para fazer uma identificação e uma condução adequada dos pacientes que eventualmente possam aparecer com alguma dessas duas patologias. Agora, doutor, o que pode ser feito por parte da população mesmo para evitar esse tipo de doença? A mesma coisa que é feita para a prevenção da transmissão da dengue, combater o mosquito. Então, evitar os criadores, utilizar repelentes e estar sempre atentos ao aparecimento desses sinais ou sintomas porque quando você identifica que em algum local estão acontecendo casos, existe a necessidade da secretaria, especificamente da vigilância, de ir naqueles locais para ver se existem condições que estão ocasionando que exista aumento no aparecimento de casos naqueles locais. A palestra aconteceu no auditório do UGB no Aterrado e reuniu médicos e enfermeiros da rede pública e privada da atenção básica, média complexidade, urgência e emergência. Os profissionais foram qualificados para diagnosticar, acompanhar e minimizar os riscos da doença. É uma capacitação fundamental para o resgate de conhecimentos já adquiridos com a questão da dengue e agora com a febre chikungunya, vem complementar um trabalho que já vinha sendo realizado. Então, atualizando esses conhecimentos, atualizando informações que são fundamentais para que nós possamos estar preparados no momento da realização do diagnóstico e também acompanhando os nossos pacientes. Volta Redonda se destacando aí na área da saúde, né? De verdade, isso é muito importante. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto